Bom, legal! Agora a gente já conheceu todas as tecnologias de hardware e software que são possíveis de se digitalizar essa peça. Então agora a gente já tem o STL dessa peça, feito no Prime Scan, uma malha super rica de detalhes. E agora a gente precisa passar para uma próxima etapa do nosso design. O que é possível fazer com esse STL e como a gente vai conseguir chegar no CAD dessa peça, para que a gente consiga ter já o CAD do nosso produto. E para isso eu vou pedir a ajuda do nosso especialista, o Henrique, que vai mostrar um pouco das soluções que a Hexagon tem para a parte de engenharia reversa e design. Henrique, seja bem-vindo e eu queria fazer a pergunta para você de qual produto você indica para que a gente finalize essa engenharia reversa e quais são os ganhos que esse produto pode trazer aí no nosso ciclo de manufatura? Bacana, Paulo! Ótima pergunta! O portfólio da Hexagon é riquíssimo, como já foi explanado e já foi até colocado anteriormente. Dentre as ferramentas que nós temos disponíveis hoje, existe uma em especial que foi feita justamente para essa aplicação que nós chamamos de designer. Essa ferramenta possibilita que nós importemos as malhas que, ora, fizemos no nosso Prime Scan, ora, a malha que a gente pode fazer com o nosso braço de medição e até outros sensores de outras fábricas, a gente consegue trazer essa nuvem de pontos ou a malha para dentro desse solter, fazer toda uma tratativa de alinhar as malhas se forem feitas tomadas de formas distintas, por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo do produto. A gente também consegue fazer toda a questão de alisamento da malha, melhoria da qualidade da malha e assim por diante. Outras coisas que são possíveis de fazer usando esse software também é a criação de faces, de superfícies realmente, que depois de feita algumas delas principais, a gente consegue fechar um sólido principal e aí depois partir para as próximas operações, que são as operações de subtração, extração, as famosas operações boleanas, né? E até, obviamente, a gente chegar ao final, que é o resultado final, que é você ter um modelo sólido, 3D, do produto para você poder passar para as próximas etapas de manufatura. Hoje, o cliente que possui uma ferramenta dessa, quais são os ganhos que ele tem de tempo desse processo de design até ele chegar realmente no CAD final? Qual que é o tempo que ele tem pelo fato de ele ter trazido essa malha e tratar e ter toda essa ferramenta para que ele gere esse CAD final? Bom, bacana. As tecnologias, elas vêm, os softwares evoluem para que os processos fiquem mais otimizados e o tempo é menor, né? Então, com a primeira parte da resposta, é interessante pensar e fazer um paralelo que quanto mais complicada é a peça que você está trabalhando, mais benefícios você vai extrair de um software como esse. Porque ele vai auxiliar extremamente o trabalho, vai deixar muito mais fácil a tua vida de gerar todas as malhas, as superfícies que são necessárias. Você, basicamente, tem um mapa num arquivo STL de onde você tem que colocar todas as superfícies. Sendo que, se você não tem esse software, muitas vezes você precisa lançar mão de ferramentas de medição manual, vai precisar lançar mão de, de repente, algum tipo de medição, mesmo em máquina tridimensional para ser preciso, mas com um espaçamento entre pontos muito grande, que ou você vai consumir tempo nessa máquina tridimensional, que não deveria ser usado para isso e sim para medir, ou você vai ter uma imprecisão muito grande usando os equipamentos manuais. Então, quanto mais detalhes, maior o benefício que a gente consegue extrair usando um software desse tipo. Pô, bacana. Obrigado pela sua participação e por agregar mais essa solução aí no nosso ciclo de vida da nossa manufatura. Bacana.